Fala aí galera, beleza? Hunter aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje eu vim estar trazendo mais uma gameplay do Naruto Ultimate Ninja Storm 3 e mais um episódio da nossa série do Hunter Combat, vídeos rápidos aí de partidas e jogos de luta. E eu estou jogando aqui com o Sasuke aí, com a ajuda aí dos companheiros deles aí de equipe aí do anime, que eu esqueci o nome, deu um branco, mas não me xinga galera. E eu estou jogando contra o Gaara e a Temari e o Kankuro, acho que é isso que é o nome deles. É, então vamos ver se eu vou me dar bem aqui, o Gaara já me pegou aqui ó, eu tô perdendo de lavada, melhor não passar vergonha né. Então galera, eu vou tentar estar trazendo outros games aí pra participar dessa incrível série, essa épica série aí que eu estou trazendo agora que é o Hunter Combat. Vou estar tentando trazer outros games aí, outros amigos aí pra jogar também né, pra mim não ficar jogando só com a máquina né. É, e vamos ver ó, não consegui virar, tô quase perdendo a segunda vida ó, já perdi a segunda vida, Gaara maldito. O que que você tá fugindo ó, vamos ver se consigo virar o jogo, esse Sasuke aí tem o poder do Amaterasu, o Amaterasu pode ser a nossa salvação né. Vamos ver o que que vai dar, olha lá ó, o Amaterasu. É, mas eu tô conseguindo dar conta, deixa eu transformar aqui. Aê, Mangekyo, agora eu vou soltar o Amaterasu até cagar agora, galera. Vai ser bem estranho mesmo, mas uma hora eu pego, aí ó, peguei uma vez. Concentrar o Chakra aqui, o Amaterasu de novo. Peguei. Esse Amaterasu é potente aí galera, ó. É o poder do Amaterasu hein. Aê, é isso aí galera. Venci mais uma partida, essa breve partida aqui do Hunter Combat. E não esqueça do like favorito, um abraço e fui!